Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag E na verdade esse dia tem um tempo que eu fui tagueada pela Tati Sacramento E eu sou meio enrolada, então eu tô vendo responder agora na... Olha a Tati gente, que susto Eu estou aqui no canal dela pra poder pegar as perguntas Então eu vim responder já há tão tempo que ela me tagueou, há alguns meses já Mas é porque eu sou enrolada, quem me segue já sabe que eu sou enrolada Mas eu respondo, sempre respondo Na verdade, acho que essa é a terceira vez que eu tento gravar... É, terceira vez que eu tento gravar este vídeo A primeira vez não ficou boa, porque eu estava gaguejando demais Já era noite, estava cansada, então eu estava gaguejando muito Então acabei não usando o vídeo Da outra vez eu não respondi algumas perguntas e ficou faltando Então vamos lá, que hoje o negócio sai Que eu vou postar Vou postar e vou deixar de ser enrolada É uma das metas para 2016, então vamos lá Nome completo e o nome do canal blog Meu nome é Beatriz Ribeiro Andrade E o nome do canal e blog é Jeitinho Próprio Há quanto tempo é blogueira e youtuber? Eu já estou aí neste mundo há quatro anos Quatro aninhos já Bastante tempo, né? Quatro anos Você acredita que as blogueiras negras encontram maiores dificuldades Que as outras em se estabelecer como tal? Se sim, por quê? E quais essas dificuldades? Com toda certeza tem mais dificuldade Não só na internet, como fora dela também Então, infelizmente, essa questão do racismo, do preconceito ainda existe E querendo ou não, afeta muito E a dificuldade é exatamente ser vista Ser visível a algumas marcas, algumas coisas Agora que a gente está começando a caminhar Agora a gente já consegue encontrar maquiagem no tom Assim, com preço mais acessível Produtos para o cabelo mais acessível também Não precisa mais importar Ou tem que ficar se virando com outros tipos de creme Agora tem para o seu tipo de cabelo Então assim, está começando a melhorar Mas a gente ainda tem essa dificuldade De ser realmente visível assim para os outros Isso está melhorando, está crescendo Eu acredito até mesmo que por causa desse mundo Da internet, dos grupos, do Facebook, do Youtube, dos blogs E acho que é por isso que isso tem aumentado Então, apesar da dificuldade, tem melhorado assim É melhor caminhando do que parado, né? Então, é isso aí Então, quanto isso, as coisas vão acontecendo E acredito eu que a gente vai ser mais vista pelas empresas E é isso O que você acha das blogueiras negras brasileiras? Eu acho elas simplesmente sensacionais Eu sou inscrita em vários canais Eu adoro, sempre estou vendo dicas e tudo mais Então, sempre estou vendo lá, olhando E sempre que eu vejo um canal novo também Eu me inscrevo, né? Para dar aquela força, aquele apoio E se vocês forem aqui no meu canal, aqui do lado Na página principal mesmo Vocês vão encontrar alguns canais Se você não conhece outros canais Entra lá, porque tem vários canais aqui do ladinho, tá? Eu, quando eu falo assim, blogueira Eu não sigo tanto blogueira Mas aqui no YouTube mesmo E são meninas que eu assisto, que eu gosto Eu tenho até que dar uma olhadinha lá Porque dá para precisar atualizar, né? Você acompanha ou segue alguma blogueira negra estrangeira? Sim, eu acompanho Primeiramente, tem a minha amiga Patrícia Que ela é de Portugal Mas ela mora no Reino Unido Ela é estrangeira Mas, por mim, é uma força brasileira Mas ela, principalmente E outra que eu gosto muito É Natural 85 Se eu não me engano, acho que é este o nome E eu também adoro ela Ela tem uns três canais E eu sou inscrita nos três e gosto bastante Se sim, quais as principais diferenças Que você vê entre as estrangeiras e as brasileiras? Eu acredito que a visibilidade Como foi o que eu falei, o que falta aqui Eu acho que elas têm mais lá Elas conseguem mesclar mais com as blogueiras mais tops Então elas conseguem ser mais visíveis E também um acesso mais fácil a produtos Tanto para beleza como maquiagem Produtos para o cabelo As perucas, extensões, megas Tudo isso relacionado a cabelo é mais fácil para lá Então as meninas têm mais acesso Então eu acredito que seja mais tranquilo Tanto também como iluminação, câmera, áudio e tudo mais Então, querendo ou não, as meninas têm mais fácil acesso lá Então elas conseguem, às vezes, ter uma qualidade de vídeo melhor Ter uma qualidade de áudio melhor E luz e tudo mais Você acredita que algum dia as blogueiras negras serão mais valorizadas no Brasil? Com toda certeza Eu acredito que já esteja melhorando Eu acredito que nós já estamos dando passos mais largos E é isso É sempre caminhando para frente mesmo Não pode ficar estagnado Você acha que as blogueiras negras brasileiras deveriam se unir mais? Com qual finalidade? Eu acredito que já exista uma união Claro que se unir é sempre melhor Quanto mais melhor E a finalidade é exatamente isso Levar isso para frente Fazer correntes para que as minhas encontrem outras Às vezes com o cabelo mais parecido com o meu Ou com o cabelo mais parecido com o da Rosângela E é isso Sempre unir, fazer corrente Para poder realmente levar visibilidade para todo mundo O que você gostaria que fosse diferente na realidade atual das blogueiras negras brasileiras? Novamente, visibilidade Eu acho que é isso que falta Porque quando a gente é vista A gente consegue ter acesso a mais pessoas Levar mais a nossa mensagem para outras pessoas Mostrar que por eu ser negra Eu posso fazer tantas outras coisas também Quanto uma pessoa de pele clara Então acho que quando a gente consegue ser visível A gente consegue demonstrar Então a gente precisa realmente dessa oportunidade A palavra Oportunidade para poder levar isso adiante Então acho que é isso que está faltando Cite três de suas blogueiras negras brasileiras favoritas e porquê Gente, isso é muito difícil Então, assim Vou citar só uma Vou citar só uma porque Só pode três E vou citar só uma Porque eu não quero deixar ninguém Então só vou falar a pessoa que eu sou mega fã Todo mundo já sabe que é a Rosângela É a Rosângela do Rosa Jô Rosa Então é ela E eu vou indicar ela Então é ela Porque ela é simplesmente maravilhosa Ela é uma diva Eu estou no YouTube exatamente por causa dela Ela foi minha inspiração Então é ela Você se vê fazendo esse trabalho por muito mais tempo? E se sim, como acha que seu canal estará daqui a um ano? Eu não sei Eu me vejo fazendo Continuando gravando vídeo e tal Só que eu não sou uma pessoa assídua Eu não sou uma pessoa que estou sempre aqui E eu queria mudar isso Eu espero que eu consiga Não sei como é que vai ficar Se eu vou permanecer Se eu não vou A minha ideia é continuar sempre gravando vídeo Mesmo que não seja sempre Mas postando pelo menos de vez em quando Então a ideia é que um ano Eu esteja postando pelo menos um vídeo por semana Mas isso não é promessa E é isso Indique cinco blogueiras negras para responder essa tag E eu não vou taguear ninguém Porque eu acho que todo mundo já deve ter respondido essa tag Como ela já é um pouco antiga Eu demorei para responder E acho que muitas meninas já responderam Então não vou indicar ninguém Então se você ficou afim de responder Responde Depois me revisa aqui embaixo para eu assistir também E é isso, minha gente Então é esta tag Tá de sacramento Muito, muito obrigado por ter me tagueado Eu adoro seu canal Adoro as dicas fitness E já fiz algumas receitinhas Apoio integral eu peguei lá de novo Mas eu já conhecia Na verdade eu só usei para colocar mais coisa Mas eu já usava aquela receitinha E ela é boa para caramba Então, gente Se vocês quiserem saber mais sobre tag sacramento Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Então é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa o barulho Porque é um negócio que ele já começou a barulhar Então é isso Se vocês tiverem gostado Então deixa um joinha Mas deixa um joinha de verdade Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E é isso Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau